Bíblia aberta, cartilha de oração Do acampamento do Vare das Acácias, Josué Mandou secretamente dois espiões com a seguinte ordem Examinem bem a terra Especialmente a cidade de Jericó Ei, comece a prestar atenção na palavra Jericó As muralhas vão cair Jericó Cerco de Jericó Muralhas de Jericó Começa agora, preste atenção Examine em meia terra Especialmente a cidade de Jericó Então eles foram Pasme Pasme E isso é importante Você perceber como Deus se vale de todas as pessoas Eu já estou te dando a chave da leitura do texto O que é chave da leitura? Chave é para você entender o que você vai ouvir agora Eles foram Preste atenção Preste atenção Você vai falar assim Não entendi, padre Não entendi porquê Não estou entendendo direito Então preste atenção Deus se vale de todos Deus quer salvar a todos E chegou aos ouvidos do rei de Jericó A seguinte notícia Alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra Então o rei mandou para Raabe A seguinte recado Os homens que estão na sua casa Vieram para espionar toda a terra Traga esses dois para fora Mas Raabe Já os havia escondido Vem de casa E respondeu Aos mensageiros do rei É verdade Que alguns homens vieram a minha casa Mas eu não sabia de onde eles eram Quando já estava escuro E o portão da cidade ia ser fechado Eles saíram Eu não sei Para onde foram Mas se vocês forem depressa atrás deles Ainda poderão pegá-los Acontece que Raabe Tinha levado os espiões ao terraço E os havia escondido Debaixo da vara de linho Montuado ali Os mensageiros do rei foram E logo que saíram da cidade O portão foi fechado Eles procuraram os espiões E até o lugar onde a estrada Atravessa o rio Jordão Antes que espiões fossem dormir Raabe subiu ao terraço E disse a eles Eu sei Que o Senhor deu Esta terra a vocês Os israelitas Para dizer a verdade Todos nós estamos morrendo de medo Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho Olha a profissão de fé Olha Escute Preste atenção Da boca de uma prostituta A profissão de fé Em Javé Segunda chave de leitura Primeiro Deus se vale de todos Deus quer salvar todos Segundo Não importa De onde sai Mas o que importa É um coração Capaz de ter fé em Deus Se você lembrar do evangelho Se lembra do evangelho de hoje Jesus não pôde Dentro da sinagoga Fazer milagres Porque faltou fé Filhos queridos Filhas amadas Escutemos por hora E só farei a leitura Da boca de uma prostituta Algo que não se esperava Algo até impróprio Um ato de fé De um reconhecimento De quem é Javé Quem é o Adonai Quem é o El Shaddai Dos israelitas Ainda desconhecido Na terra De Canaã Ainda Não adorado Na terra De Jericó Escutemos Eu sei Que o Senhor Deu esta terra A vocês Os israelitas Para dizer a verdade Todos nós Estamos morrendo De medo Soubemos que o Senhor Secou o mar vermelho Diante de vocês Quando saíram do Egito Também Ficamos sabendo Como o leste do Rio Jordão Vocês Mataram Siom e Og Os reis Amorreus E destruíram seus exércitos Quando ouvimos essas coisas Perdemos a coragem E todos nós Ficamos com muito medo Por causa de vocês Por causa de vocês O Deus de vocês O Senhor É Deus Lá em cima No céu E aqui embaixo Na terra Então agora Escutem mais um pouquinho Então agora Jurem Em nome do Senhor E prometam Que vão ser bom Para com minha família Porque eu também Tratei vocês com bondade Por isso peço Que me deem um sinal Que não deixe dúvida Salve meu pai E minha mãe Os meus irmãos As minhas irmãs E as famílias deles Não deixe que nos matem Palavra do Senhor Graças a Deus Fica O ato de fé E do nós Um 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 Um